Música Olá a todas, então hoje estou aqui para gravar uma tag A tag chama-se o primeiro encontro E tem 10 perguntas 10 ou 9, como eu decidi E vamos começar já a responder, ok? Pronto Primeira pergunta Pode ser a menina a convidar para o primeiro encontro? Por que não? Isso depende também muito da personalidade da pessoa Ok? Tanto pode ser Estamos a falar neste caso de um casal eletro-sexual Nesta tag Por isso eu só vou falar disso Pode ser sim a mulher a dar o primeiro passo Dependendo também como o homem reagir, não é? Porque, por exemplo Eu pessoalmente prefiro que seja o homem a dar o primeiro passo Mas se o homem não der o primeiro passo A pessoa não vai ficar ali Vai, não vai, vai, não vai Temos lá o primeiro passo Temos lá o primeiro passo nós Portanto Acho que sim Acho que pode Eu não sou, nesse caso eu não sou muito antiquada Só um bocadinho Mas acho que sim pode, por que não? Pergunta número 2 Qual é a tua ideia de um primeiro encontro perfeito? É assim Parte de mim É pelo gista de que nós Podemos estar com quem gostamos E não ter tipo um Um sítio exato Como é que eu ia te explicar? Quando nós estamos com a pessoa perfeita Qualquer sítio Nós podemos fazer aquele sítio Um sítio especial E um sítio perfeito No meu caso Eu gosto muito, por exemplo De jantar fora Eu gosto muito ir ao cinema Eu gosto muito de passear Portanto Se calhar um primeiro encontro perfeito Se for durante o dia É tipo Depois do almoço Ou almoçar fora E passear A ver a rio Ou Whatever E pronto É isso E à noite Se calhar jantar fora Acho que gosto mais Jantar fora Um cinema Por aí Pergunta número 3 O que vesti no primeiro encontro? É assim Isso é muito relativo Depende muito do estilo da pessoa Depende muito Com roupas A pessoa se sente bem Eu no meu caso Não costumo vestir saia Já vesti muito saia Já vesti muito calção Mas neste momento Eu só vi isto de calças Ou leggings Portanto Depende muito da pessoa Mas no meu caso Talvez umas calças de ganga Ou umas botas De Com tacão alto Ou então sapatilhas Porque normalmente Primeiro enquanto Se for uma surpresa Nós não sabemos Onde é que vamos Portanto Devemos usar uma roupa Que seja ajeitadinha Não é tipo O fat treino Mas que seja ajeitadinha Mas também que não nos magoa Ou que a gente Não se sinta mal com a roupa Portanto Aquela ajeitadinha Confortável Sabem? Acho que esse é É o ideal Pergunta número 4 O que levar na carteira? Porcas pensaram Na mesma coisa Que eu pensei Ok? Não culpem Whatever Eu não vou dizer O que eu pensei Porque eu sei que vocês pensaram No mesmo O que levar na carteira? Ora bem Maquilhagem Claro Para ir retocando Uma garrafa de água Lenços de papel Convém Toalhitas Se vocês tiverem Se vocês tiverem toalhitas Tipo Eu falo isso porque assim Vocês não sabem Para onde é que vão Não sabem Não sejam porcas Que eu não estou a falar Nada de porco Não sabem para onde é que vão Podem ir Para o meio do mato Podem ir para a praia Mas o que eu estou a dizer Vocês podem levar todos os dias Na vossa carteira Porque assim Toalhitas Aquelas úmidas Não aquelas íntimas Mas por exemplo Aquelas para meter na carteira Ou até dodotes Podem fazer jeito Em qualquer ocasião Vocês vão a um piquenique Tenham as mãos sujas Limpam Ok Com as toalhitas E tumba Deitam fora Água Eu sou uma pessoa Que gosto de tirar quase sempre Água comigo Porque pode-me dar sede E vou estar a gastar dinheiro Numa garrafa de água Não Porque posso trazer água De casa barata Sei lá O normal O vosso bloco de notas O vosso telemóvel Não estou a ver tipo Uma coisa que vocês Possam levar na carteira Que seja tipo Essencial Para aquele momento Sei lá Um baralho de cartas Imaginem que o gajo É mesmo uma seca Olha vamos jogar cartas Pá não sei Não sei Estou com pouca imaginação Hoje Não sei De ser domingo Pergunta número 5 Que maquilhagem usar? Isso depende muito Vamos ser sinceras Se vocês For a pessoa mesmo Que vocês gostem Gostem Levem só tipo Metam uma maquilhagem Tipo normal Tipo como eu estou hoje Pode ser um exemplo Tipo super neutro Um bocadinho Uma sombrinha no côncavo Um eyeliner Tipo de gatinho Esta parte esqueçam Ok? Porque assim Se vocês vão sair com o rapaz A partir de vocês gostam dele A partir de ou ele Ou tu Não é? Vão se beijar Não é? Com este batão Um bom aconselho Hum? Não dá muito jeito Portanto O ideal É levar em tipo Um Não tenho aqui Tenho Eu tenho estes dois Aqui à mão Dois lip palms Ok? Podem escolher por exemplo Este que eu não aconselho tanto Este é da Primark Não aconselho Eu não estou a fazer publicidade Para outros Ok? Mas é giro Porque tem um espelhinho E tem um lip palms Que Esta luz hoje Não está muito Coisa E tem um lip palms Mas este lip palms Tem cor E tem assim Muitos brilhantes E não dá muito jeito Para a beijo que isso Também tenho este Que eu adoro Que é da H&M Aquele é da Primark E que poderá ser Tem um bocadinho de brilhantes Mas tem um niquinho Nada de cor Mas não tem muitos brilhantes Portanto É um bocadinho assim De colar Mas dá para vocês Aditarem os lábios Não vos aconselho Primeiro enquanto Se vocês estão interessadas No rapaz Pintarem De uma cor forte Porquê? Vocês até podem usar Os Velvet Lip Lacquer Maravilhosos Da Makeup Evolution Que não sai Vocês podem dar beijinhos Que a outra pessoa Não vai ficar marcada Mas os homens Não percebem nada de maquiagem Portanto eles não vão saber Que isto Não transfere Imaginem Vocês são homens Vão sair com uma rapariga Estão interessados nela A gaj já está com um batão Mesmo forte Vocês vão beijar Vão ficar cheios de batão Eles não vão saber Que aquele não sai Nem por nada Não é? Portanto Levem um batão Escuro Levem um batão escuro Ou qualquer batão Que ele olhe E pense Não vou beijar Porque vou ficar cheio de batão Percebem? Isto pode ser também Um pequeno truque Ou então Ou o gajo Pronto É muito yo-yo E consegue realmente Dar-vos um beijo Vocês cheios de batão Ou então vai pensar Duas vezes E isso é muito bom Porque se vocês não tiverem Muito interessadas no rapaz Ou vão sair por saírem Ou imaginem Ou estão interessadas E não querem dar uma de fácil Não é que seja fácil Vem estar no primeiro encontro Não acho que seja fácil Acho que toda a gente Faz o que dá na real gana Mas imaginem Que vocês não querem Dar uma parte fraca Ou pá Levem um batão destes E pronto Pode ser que ele pense Duas vezes antes De vos dar um beijo Porque é o que vocês não querem Não sei se me estou fazendo entender Ok? Pronto Isto parece um consultório amoroso Se quiserem Eu posso fazer uns vídeos Assim de consultório Amoroso Vocês enviam-me as vossas perguntinhas E eu respondo Porque eu gosto destas coisas Porque o meu canal É minhas amigas de Portugal E no meu canal Não é só maquilhagem O meu canal Também é divertimento O meu canal É comédia O meu canal É tudo E eu pareço uma maluca Aqui a falar Para um vídeo Para uma câmera Ok? Pronto Isto está a começar A ficar complicado Porque eu cada vez Tenho mais à vontade Nos vídeos Então vocês conseguem ver O verdadeiro eu Isso é muito complicado Ok? Pergunta número 6 O que fazer Se ficar sem assunto De conversa Durante o primeiro encontro? Eu não sou A pessoa indicada Para responder Essa pergunta Pessoas de Portugal Porquê? Porque eu sou daquelas pessoas Eu falo muito Sim falo Nos vídeos falo Porque são coisas Que me interessam São assuntos Que eu escolho Falar porque gosto Então Quando a pessoa Não tem assuntos O que é que vocês fazem? Ah Ouvi dizer Que vai estar Mal tempo Ah É assim Está um bocadinho frio Aqui não é? Acho que amanhã Vai chover Ai Está pouca gente Aqui não está? Já viste aquela pessoa ali? Portanto Não é assunto É mal O que é que a gente pode fazer? Não sei Tentar se calhar Arranjar uma maneira De De verem O que é que vocês têm em comum É assim Uma coisa que pode resultar Sempre São séries Vocês podem falar de séries Vocês podem falar de filmes Vocês podem falar de vídeos No Youtube Vocês podem falar de tudo Basicamente Só que é chato Quando A pessoa não conhece bem a pessoa E também não quer estar A fazer muitas perguntas pessoais Porque Pá São perguntas pessoais E nós nem conhecemos a pessoa E acho que Se calhar é passar um bocado Aquele limite Portanto Pá É falar de séries Falar de filmes Não falem demasiado Em vocês próprios Tentem também ouvir outra pessoa Ok? Pronto Pergunta número 7 O que fazer Se alguma coisa der errado? Algum contratempo Embaraçoso O que vocês podem fazer É Falam com um amigo vosso Ou amiga E mandam uma mensagem Discretamente Ou mandem uma mensagem E diz Responde-me daqui a 10 minutos Do tipo Salva-me Liga-me Inventa qualquer merda Para eu sair daqui Porque eu já não aguento este gajo Basicamente é isso Já o utilizei Confesso Há uns anos atrás Fui sair com um rapaz E estava a ser uma seca Uma seca tremenda E opá Não sabia o que acabei de fazer E a minha colega Na altura Ela estudava na Prontos Numa escola Que era à beira daquilo Mandei-lhe uma mensagem Por favor Vem ter comigo Então Mandei-lhe Depois disse ao rapaz Eu olha Desculpa Se me tivesse a ver Azar Não deves ver os meus vídeos Eu também já nem me lembro de ti Por acaso nem sei o nome do gajo Mas pronto Fui a ficar muitos anos E Depois disse Olha Desculpa Vou ter mesmo De ir embora A minha colega Discutir com o namorado Ela está ali tipo À minha espera Ele veio comigo lá fora E realmente viu-a E eu abracei Ela abraçou-me Ela começou a sorrir E eu Cala da filha da puta E pronto Foi assim E tchau Portanto Vocês podem fazer isso Mas nem sempre tem a sorte A amiga estar ao lado Portanto Fazem de género Respondem daqui a 10 minutos Ou liga-me daqui a 10 minutos Vocês tipo O que vocês podem fazer É de género Como eu disse Fanda uma mensagem E depois A vossa amiga liga-vos Então Estás boa O que? Olha Mas Estás bem? Olha Não me acredito Estás mesmo bem Eu vou ter contigo Não Não É preciso mesmo Tipo Não podes estar sozinha Num momento destes Não Eu vou ter contigo Eu vou Olha Eu daqui a 10 minutos Estás bem? Acalma-te Por favor Acalma-te Beijinho Tchau E o gajo Então O que é que se passa? Então O que é que se passa? Vocês Pá A minha amiga Está tipo Mesmo mal Tipo Não me arriscutiu Com ela E botei o olho E tipo Ela é a minha melhor amiga Vou ter que ir lá Pá Desculpa Não posso Tipo Marcamos para outro dia Um café Por favor Ele vai dizer Ah não vou Não vou Olha Tchau Obrigada por tudo Ok Tchau Se vocês aí depois Se quiserem Podem realmente bloquear O facebook Ou whatever Eu sei que isto é uma coisa Muito má É muito má Mas assim Acontece Toda a gente já passou Por uma coisa dessas Toda a gente já teve Talvez um encontro Menos bom Não é? Tipo É vida Ai Este vídeo está a ficar Muito filosófico Pergunta número 8 Vale beijar No primeiro encontro? Vale Porquê que não vale? Como eu já disse Depende muito Da pessoa Depende muito Se a pessoa quer dar Logo dar um ar De santinha Tipo De virgem Que está À espera Para o casamento Vale Porquê não? É assim Se há aquele clima Se a pessoa gosta Não é porquê não? Pode escolher Não dar esse passo Pode Imagina É só escolher No segundo encontro Pode fazer a regra dos três Primeiro encontro de nada Segundo encontro de vez Terceiro encontro de sexo Depende de cada pessoa Mas acho que vale Um beijo não mata ninguém Pergunta número 9 Como saber se o rapaz Vai querer um segundo encontro? Se o rapaz Disse Que Talvez Queira Ou De género Olha Temos que marcar outro encontro Ou Temos que marcar outra saída E nós A partir daí percebemos Mas se ele não disser nada É porque provavelmente Não quer O segundo encontro Ou provavelmente É muito Tímido Para dizer que quer Ou não quer Dar logo parte fraca Ou não quer ser ele A tomar a iniciativa De querer um encontro Com vocês Portanto Como é que Havimos de saber Que a pessoa quer Ou não quer? Não sei Depende muito também Se calhar Da linguagem corporal Da pessoa Das coisas que eles dizem Mas acho que Só saberemos mesmo Depois Imaginem Vocês despedem-se Vão para um autocarro Ou whatever Ou chegam a casa Ele se calhar Manda-vos uma mensagem Ou Vocês mandam E ele responde se quiser Ou então vocês não mandam E ele manda-vos Aí vocês podem ver Que se calhar Ele está interessado Se ele não vos mandar É porque não está Puta que o perigo Que se foda É mesmo assim E como sempre As neiras do meu vídeo Não é? Ainda vou ser banida De Youtube por isto Porque isto é um canal De beleza Eu estou aqui A dizer as neiras Mas Portugal Meninas do Portugal Não liguem Ok? E pergunta número 10 Convida 5 pessoas Para responder A esta tag Eu estou até a falar assim Sei lá Agora se é boa Tem que responder a isto É que Das pessoas que eu já sei Ou que ia tipo Responder Que era tipo A Siluso E a Mais Sofia Já respondeu No esta tag Portanto Outro canal Sei lá Beleza sábia Não sei se respondeu E a convidar A minha amiga Catarina Vares Só que eu sei Que ela neste momento Não anda a fazer vídeos No Youtube Que eu acho muito Mas ela já te disse Catarina Não sei Não vou convidar ninguém Ok? Sintam-se livres De responder a esta tag Como todas as coisas Que eu faço Como todas as tags Que eu faço Sintam-se livres De responder Ok? E pronto Adorei Adorei fazer esta tag Adorei ter aqui Um consultório Sentimental E responder Aos vossos pedidos Portanto Se vocês quiserem Que eu faça Tipo um consultório Sentimental Eu faço Ok? E é isto Ah, outra coisa Eu ia falar Que estou a fazer um vídeo Que vou ver se faço um vídeo De perguntas e respostas Vocês fazem perguntas Já tenho algumas perguntas Para responder Mas preciso mais Não é? Se vocês querem ter Pelo menos Dois minutos de vídeo Façam perguntas Ok? Só que eu não sei Se vou meter este vídeo Depois Ou antes Das perguntas Do vídeo Das perguntas Dá que pensar Não sei Mas depois eu vejo Pronto É isto Espero que vocês tenham gostado Desta tag Espero que vocês tenham divertido Eu tento sempre Partilhar com vocês A minha veia Mais divertida Mais humorística Que é esta veia Aqui Esta veia E tento sempre Que os meus vídeos Sejam divertidos Porque eu não gosto De vídeos De outros youtubers Que ficam ali Pode ser a menina Para convidar Ao primeiro encontro Pode Qual é a tua idade De um primeiro encontro A ideia de um primeiro encontro Perfeito Ir ao shopping E depois ver o Porto Sol O que vestir no primeiro encontro Saia E uma camisola O que levar na carteira O que eu quiser Como é que quiseres não usar Como apetecer no dia Tipo Eu acho isto é entediante Porque nós estamos aqui Nós É assim Nem toda a gente tem coragem De fazer vídeos É certo Não tem Deviam ter Mas não tem E estamos A dar um produto Que estamos tipo Robôs Eu odeio Eu pessoalmente odeio Eu acho que tem muito mais graça Nós brincarmos Quando temos que brincar Não é? E somos sérias Quando temos que ser sérias E acho que é muito mais divertido Ver um vídeo Que nos faça rir Do que estar a ver um vídeo Que seja tipo Uma seca Tipo Que só grava o vídeo Por gravar Para encher chouriços Não é? Como se diz A pessoa tem que se sentir Feliz E tem que se sentir motivada E temos que transmitir Alguma coisa para vocês Neste caso O que eu quero transmitir É divertimento Quero que vocês se riam Na minha cara É só uma palhaça Ok? Quero que vocês se riam Quero que vocês Tenham uns bons 16 minutos Que acho que é Quando o vídeo vai ficar Quero que vocês tenham Paga Um bom momento Pronto Se o vosso dia foi de uma merda Vocês chegam ao fim do dia Verem um vídeo da Kati E pronto Ficam felizes Percebem? Percebem? Estou a perceber o que eu estou a dizer Então E pronto Ninas Olha Beijinhos grandes Este vídeo já vai ficar enorme Isto é uma tag de 10 perguntas Peço que é uma tag de 50 50 Mas pronto Beijinhos grandes Gosto muito de vocês Muito obrigada pelo apoio Todos os dias que recebem Todas as minhas Redes sociais Não é que sejam muitas Mas recebo Portanto Beijinhos muito 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 grandes E tchau 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 Tchau